Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Eu já queria desde agora agradecer a participação de todo mundo, quem se inscreveu, quem está hoje assistindo ao nosso seminário. E obrigado, Diego, também pela apresentação. Então, como o Diego mencionou, hoje o assunto é a água no solo e a ideia é a gente mostrar que a umidade do solo é importante, mas ela pode ser complementada com outros parâmetros também. Então, por isso o nome Por Que Só Medir a Quantidade de Água no Solo Não É Suficiente. Então, a ideia de hoje é trazer alguns casos, alguns exemplos de como a gente pode utilizar outros parâmetros medidos no solo para ajudar na nossa tomada de decisão. O material que a gente vai apresentar hoje, ele é traduzido e adaptado de vários materiais que foram ou compartilhados ou foram produzidos pela MetaGroup. E entre os principais autores estão ali o Dr. Galen Campbell, o Colin Campbell, o Douglas Cobos e o Leo Rivera. Então, para começar, a gente tem esse interesse de medir a água no solo e o método mais comum de se fazer isso é a água que tem nesse solo, que é a umidade que a gente chama ou conteúdo de água. E esse conteúdo pode ser ou por peso ou por volume. Então, é o método mais comum que a gente tem quando a gente quer medir a água no solo. No entanto, a gente tem uma outra forma de se medir, de se monitorar a água no solo, que é um pouco menos comum, que é o potencial hídrico. O potencial hídrico, ele não é uma medida de quantidade de água no solo, mas é uma medida mais qualitativa e que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela durante essa palestra também. E, por final, existe também um método que seria o ideal, que seria a combinação desses dois parâmetros da água. O conteúdo da água, que é um método quantitativo de água no solo, e o potencial hídrico, que é o estado de energia dele. Então, existem os métodos separados. Tem gente que mede só umidade, só o potencial hídrico. E o legal que a gente vai ver durante a palestra é que, combinando esses dois parâmetros, a gente consegue mais informações até. Então, o conteúdo de água ou umidade do solo, o que ela te dá? Então, a umidade do solo é a quantidade de água presente naquele solo. Então, o que ele te dá é o quanto de água que eu tenho naquele solo, pode ser em volume de água presente no solo, ou em massa de água presente naquele solo. Ele vai te informar também o quanto de água que deixou o meu solo, ou foi utilizado pela planta, ou foi transpirado também, evaporado também. E o quanto de água que foi reposta através ou de irrigação ou de eventos de chuva. Então, tudo que tem relação com quantidade de água presente no solo é a umidade que vai te dar o quanto que eu tenho, o quanto que entrou e o quanto que saiu daquele sistema. E aqui a gente tem uma foto, por exemplo, de um sensor que mede essa umidade no solo. Então, é um sensor que vai te dar, por exemplo, quantos metros cúbicos de água tem naquele solo, ou a porcentagem dele que está preenchida por água. Mas tem algumas informações que você não consegue tirar só com a umidade. Por exemplo, como ele é um método de quantidade de água, não é ele exatamente que vai te dizer se aquela água que está disponível no solo, ela pode ser utilizada ou não pela planta. Então, o sensor vai te dar um valor numérico, quantos por cento de água tem naquele solo. Mas a gente não consegue, só com essa informação, dizer se a planta está bem ou não de água, só com base nessa presença de água. Porque às vezes a água está ali, mas ela está indisponível para a planta utilizar. E esse fator é totalmente independente do tipo de solo, principalmente a parte textural dele e presença de matéria orgânica. Outras informações que você também não consegue só com a leitura de umidade, por exemplo, saber se a planta está naquela faixa que ela vai começar a sofrer por falta de água, ou então se ela está naquela faixa que ela está com excesso de água, aquela zona de conforto de água, então a gente está colocando mais água do que precisava. Ele também não consegue, portanto, definir quais são os pontos de cheio e vazio os nossos lemeares de mínimo e máximo de água no solo. E o ponto de murcha permanente também para aquela planta, aquele ponto em que a planta chegou e que ela não vai conseguir retirar mais água do solo, não vai conseguir se recuperar pela falta, pelo estresse hídrico que ela sofreu. Esse equipamento é um equipamento que eu coloquei aqui só para demonstrar uma forma de se medir a umidade do solo. Como a gente está falando de umidade do solo, essa é uma das opções que existem para se medir a umidade no solo. E o que ele faz é um método de secagem, então, através de secagem das amostras de solo, a gente, por diferença de massa, consegue determinar a umidade daquele solo. E também tem o potencial hídrico, ou tensão de água no solo. Então, o potencial hídrico, o que é? É a energia requerida por quantidade de água para transportar uma quantidade infinitesimal de água de uma amostra para um referencial de água livre e pura. Então, o que quer dizer isso, na verdade? Eu, toda vez que eu leio essa definição, eu faço cara de Nazaré. Eu não entendo, eu acho bastante complexo e causa uma certa aversão a esse potencial hídrico. Porque quando a gente trabalha com a umidade do solo, é muito mais fácil, muito mais instintivo entender o que isso significa. É a quantidade de água e pronto. O potencial hídrico é um pouquinho mais complicado, a definição formal dela causa estranheza. E tem outros fatores também que atrapalham na utilização do potencial hídrico. Mas eu queria pedir um pouquinho de paciência para vocês e, na verdade, esquecer essa questão da definição formal dele. A gente, por exemplo, aqui na empresa, a gente adota uma analogia que faz bastante sentido. A gente compara o potencial hídrico com o medir temperatura. Então, medir o potencial hídrico para a planta é como se eu estivesse medindo a temperatura ideal para ela se desenvolver. Então, a gente não precisa saber exatamente o que é a temperatura para saber que eu gosto da minha temperatura ambiente a 24 graus, por exemplo. Com a planta e o potencial hídrico é a mesma coisa. Eu não preciso saber exatamente o que é o potencial hídrico, mas se eu souber dois pontos importantes que eu coloquei aqui embaixo que são principalmente o porquê que eu uso o potencial hídrico, já está de bom tamanho. E os dois pontos principais que a gente tem com o potencial hídrico são primeiro, saber que o potencial hídrico é a medida de água no solo que vai me dizer se a planta está confortável ou não, se ela está em um ambiente em que a água está em um nível confortável para ela ou não. E o segundo ponto importante para saber de potencial hídrico é que o potencial hídrico é que vai determinar o movimento da água no solo. Então, a água vai se movimentar entre dois meios, sempre do maior potencial hídrico para o menor potencial hídrico. E isso independente do nível de umidade. Então, o primeiro ponto que eu mencionei, que é um dos pontos importantes do potencial hídrico, é ele que vai te dar o conforto hídrico da planta. Ou seja, é como se eu tivesse um termômetro medindo o potencial hídrico ali na minha planta. E eu sei que para cada planta eu tenho um intervalo de potencial hídrico que é mais adequado para ela. Então, esse termômetro aqui, por exemplo, ele é um termômetro mais genérico para diferentes culturas. Mas o que a gente pode perceber é que tem extremos. Por exemplo, a planta não gosta de um solo totalmente saturado, que a raiz esteja sempre submersa em água ou o solo todo saturado, que pode causar problemas na raiz. E também ela não gosta de um solo muito seco, que ela tenha que fazer um esforço muito grande para tirar água ou pior, que ela nem consiga tirar essa água. Daí ela tem uma zona mais ótima, que é aquela faixa que ela consegue, que ela tem água disponível para ela sempre que ela precisa. E tem uma parte amarela que ela tem que colocar um certo esforço ali para tirar, que pode ter algum prejuízo ou na produtividade ou na qualidade do produto, dependendo do nível de potencial hídrico. E esse nível ideal para as plantas, hoje em dia a gente já encontra vários estudos, várias publicações, determinando esse intervalo ideal para cada tipo de cultura. Aqui a gente trouxe uma tabela com alguns exemplos, e é uma tabela um pouco antiga, mas a gente já tem trabalhos com outras culturas hoje atualmente. Então, esse é um experimento que o Dr. Doug Cobus fez na aula prática dele de biofísica ambiental. Então, eles tinham dois vasos, uma planta ela murchou, a outra a planta ela estava saudável ainda. E o que eles fizeram, eles mediram tanto a umidade do solo, quanto o potencial hídrico desse solo. dos dois vasos. E os dois vasos tinham texturas de solo diferente. Um era composto por argila, o outro por areia. E o que eles determinaram através de medição, foi que o vaso com argila tinha 10% de umidade do solo, e o de areia tinha 8% de umidade do solo. Então, se a gente olhasse só a umidade, fica um pouco estranho, porque esse vaso da esquerda tinha mais umidade, tinha mais água presente naquele vaso, e a planta ela murchou, enquanto que o vaso de areia que tinha menos quantidade de água, a planta ela estava saudável ainda. Isso pode ser explicado com a outra medida que eles fizeram, que foi de potencial hídrico. Então, apesar da areia ter menos água presente, medindo o potencial hídrico, o que eles descobriram é que a água que estava ali estava mais prontamente disponível para a planta utilizada do que a água que estava presente na argila. Então, a argila tinha mais água, mas até por causa da área específica da argila, que é um solo um pouco mais fino, então a água consegue interagir mais com a superfície específica dela e ficar mais presa, digamos assim, ela estava menos disponível para a planta utilizar. Então, aqui a gente percebe claramente que não é a quantidade de água no vaso que vai fazer a diferença, e sim a disponibilidade dessa água para a planta utilizar. E é o potencial hídrico que vai me informar isso. E o segundo ponto que eu mencionei que é bastante importante do potencial hídrico é que é ele que determina o movimento da água entre diferentes sistemas e meios. Então, eu vou usar o mesmo exemplo aqui do vaso, e a gente percebe que, apesar da areia ter menos quantidade de água, se nós encostássemos um substrato no outro, a água fluiria da areia para a argila. Então, a areia tem menos água, mas é ela que cederia água para a argila, porque é ela que tem o potencial hídrico maior. Aqui, como o potencial hídrico tem uma escala negativa, a gente entende que quanto mais próximo do zero, é o valor maior, é um solo mais saturado, e à medida em que ele vai secando, e a água vai ficando menos disponível, a escala vai ficando mais e mais negativa. Então, menos 10 seria maior do que menos 1.200 kPa, isso significa que a areia tem um potencial hídrico maior do que a argila, e é ela que cederia água para a argila. E essa questão de movimento, ela acontece em vários, é sempre o potencial hídrico que vai determinar esse movimento, independente do meio em que a gente está falando. Então, a gente deu um exemplo de solo para solo, mas também é essa diferença de potencial hídrico que determina, por exemplo, que permite, por exemplo, que a água passe do solo, entre nas raízes, vá para dentro das plantas, caminhe pelo chilema, chegue nas folhas e depois é transpirada para a atmosfera. É sempre esse diferencial, do maior para o menor, que permite esse caminhamento da água dentro de um sistema. Então, só para concluir a respeito do potencial hídrico, o potencial hídrico não é uma variável que vai te dar a quantidade de água presente naquele solo, mas sim definir o estado de energia dessa água no solo. Aqui é uma repetição de tudo que a gente mencionou, do que o potencial hídrico pode informar para a gente, que a umidade não nos informa. E eu destaquei aqui uma característica bem interessante do potencial hídrico, é que ele independe do tipo de solo, ele é transferível entre os diferentes tipos de solo, textura de solo. E a gente percebe, por exemplo, aqui é uma tabela que vai te dar uma ideia, uma estimativa de capacidade de campo e ponto de murcha permanente para diferentes tipos de solo, baseado na textura deles. A capacidade de campo, a gente pode entender como o máximo de água que o solo vai conseguir reter, descontando a parte da água gravitacional, que é o excedente, que eventualmente vai descer por gravidade. Então, a capacidade de campo seria o nosso limite superior e o ponto de murcha permanente, o PMP, seria o nosso limite inferior, aquele limite de água que a partir dali para baixo a planta não vai conseguir fazer o uso mais. Então, quando a gente fala de umidade, a gente pode até olhar aqui na nossa tabela, ela varia muito entre os tipos de solo. Então, a capacidade de campo em uma areia, ela pode ser de 5%, porque é um solo que retém pouca água, até 42%, 36%, se o solo tiver uma textura mais fina. Então, quando a gente trata de umidade, a gente não pode falar que 20% é um valor bom ou um valor ruim, porque depende muito do tipo de solo que a gente está falando. Agora, o potencial hídrico, não, ele é transferível entre solos. Se eu falar, por exemplo, que a minha capacidade de campo eu vou considerar menos 10, menos 30 kPa, independente se eu estou falando de uma areia, de um silt, de uma argila, esse valor vai se manter o mesmo. A umidade é que vai variar de acordo com o tipo de textura, mas o potencial hídrico, não. Então, fica bem mais fácil de conversar a respeito da água presente naquele solo quando a gente está falando de um parâmetro que independe da textura do solo. Mas o potencial hídrico também não é perfeito. Eu gosto muito dessa variável, acho que ela te dá informações muito importantes, mas ela não te dá todas as informações. Por ela não ser um parâmetro quantitativo, ela não vai te informar, por exemplo, quanto de água que eu tenho que adicionar no meu solo para eu chegar a determinado ponto de volta. Ou, então, se eu estiver fazendo um balanço hídrico da minha área, como eu não tenho uma leitura de quantidade de água, eu não vou conseguir fazer só com o potencial hídrico. Nesse caso, seriam complementados pela umidade do solo. Então, aqui eu trago dois exemplos de como a gente pode medir o potencial hídrico do solo. A gente tem dois exemplos de bancada aqui. Um deles é o WP4. Ele mede o potencial hídrico de solos e outras amostras através do ponto de orvalho. Então, a gente coloca a amostra de solo dentro de uma cápsula, coloca ele no equipamento e faz a leitura. A tecnologia que ele utiliza é de espelho resfriado por ponto de orvalho. Ou seja, a gente coloca aquela amostra ali dentro, fecha numa câmara hermética e a amostra vai entrar em equilíbrio com a atmosfera, o ar que está ali em cima daquela amostra. Como a gente consegue medir a umidade relativa daquele ambiente, a gente consegue também, por eles estarem em equilíbrio, medir o potencial hídrico da minha amostra. Na prática, então, é isso. Eu coloco um pouco de solo dentro de uma cápsula, fecho numa gaveta e ele já começa a fazer a leitura. Então, entre 5 e 10 minutos, ele já te dá uma leitura exatamente de qual era o potencial hídrico daquela minha amostra. E um segundo equipamento que também faz medida de potencial hídrico é o HITROP. Ele já faz, na verdade, uma curva de retenção de água no solo, que a gente vai ver o que é mais para frente. Mas, basicamente, o que ele faz? Ele mede tanto o potencial hídrico quanto a umidade de determinada amostra. Ele mede o potencial hídrico porque ele tem um tensiômetro, ele tem um sensor dentro da minha amostra que vai medir o potencial hídrico. E a umidade, ele mede por perda de massa. Então, é uma amostra que a gente começa saturada e, à medida em que ela vai secando, a gente vai registrando isso com uma balança e daí a gente consegue saber a massa de água perdida durante o experimento. Aqui são algumas fotos de como funciona na prática com o HITROP. Então, ele tem um anel que a gente tira uma amostra indeformada no campo e depois a gente prepara essa amostra saturando ela de um dia para o outro. Então, como a gente vai fazer uma curva de evaporação, a gente parte dele saturado e deixa ele secando naturalmente durante o teste. Essas imagens só mostram também como a gente coloca os sensores dentro da minha amostra de solo. Então, ele tem um trado pequeno que faz um orifício do tamanho do sensor para a gente colocar o sensor dentro da amostra. E esses dois equipamentos, eles também se conversam. Então, se eu quiser uma curva completa, eu consigo combinar dados do HITROP, que por ser de tensiômetro, ele trabalha com solos mais úmidos, com dados de outro sistema, por exemplo, o próprio WP4, que daí ele trabalha com solos mais secos. Então, eu consigo colocar isso dentro do programa do HITROP e ele vai fazer a modelagem da minha curva completa. Então, a gente viu a umidade e o potencial hídrico separadamente e o que cada um consegue oferecer para a gente. Eu espero que a gente tenha conseguido ver o valor do potencial hídrico e de como ele pode ajudar bastante. A gente ainda vai tratar bastante sobre ele durante a apresentação. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que se nós tivermos as leituras juntas, tanto potencial hídrico quanto umidade, a gente tem uma visão mais completa do nosso sistema. E duas informações que normalmente a pessoa está atrás e que podem ser respondidas pela junção dos dois parâmetros é saber exatamente quando e quanto irrigar. quando através de um potencial hídrico e quanto através de um sensor de umidade do sófico que mostra. É, por exemplo, que eu tenho leituras de umidade aqui nos gráficos de baixo e tenho leituras de potencial hídrico aqui em cima. E se eu tivesse só um ou outro, eu teria informações incompletas. Mas como eu tenho as duas juntas, eu posso, por exemplo, saber que essa região aqui, em que eu estou chegando a 45% de umidade, eu estou irrigando em excesso. Porque eu tenho valores de umidade aqui que me dão o mesmo valor de potencial hídrico aqui em cima. Então, esse excesso de água que está entrando aqui, se for por irrigação, é uma coisa que eu já posso cortar. Já posso diminuir na irrigação e economizar de diversas formas. Ou então, eu tenho, por exemplo, informações aqui de umidade que caíram e eu não sei se caíram a um nível crítico a ponto de eu me preocupar com isso ou não. E é o potencial hídrico que vai me formar. Não, a umidade caiu e caiu no nível preocupante, porque o potencial hídrico caiu próximo do ponto de murcha permanente. Então, se eu tivesse só umidade, eu saberia. Bom, caiu, mas o potencial hídrico me fala. Então, se preocupe com isso, porque caiu a um nível que a planta não gosta que caia. E como a gente está falando de umidade e potencial hídrico trabalhando juntos, existe uma relação direta entre esses dois parâmetros, que a gente chama de curva de retenção de água do solo. Então, nada mais é do que um gráfico que a gente faz, cria essa relação entre a umidade do solo e o potencial hídrico dele. Então, esse gráfico mostra, por exemplo, dois exemplos de solos diferentes. Então, eu tenho um solo um pouco mais arenoso, na linha mais clara, e um solo com uma textura mais fina, na linha mais escura. E o que a gente pode tirar de interessante desse gráfico é analisar o mesmo nível de umidade. Por exemplo, 10% de umidade aqui. Se eu rebater isso na curva da areia, eu tenho um valor de potencial hídrico bem alto, ali próximo do zero, em 8, 9 de Kpa. O que isso me informa? Que 10% nesse solo é ótimo para a planta. A planta está ali na capacidade... O solo, esse solo para a planta, está próximo da capacidade de campo. Agora, se eu estiver falando de 10% de umidade, mas rebater nessa curva aqui, que é do solo de textura mais fina, eu vou ter um nível muito baixo de potencial hídrico. Nesse nível que está aqui, provavelmente a planta já morreu, porque ela está muito... Apesar de ter 10% de água ali, esses 10% não estão disponíveis para a planta utilizar. Então, independente de ter uma água ali, a planta vai morrer por falta de água. Então, a gente está falando de um mesmo nível de umidade, mas com diferentes resultados, dependendo da textura do solo. Então, qual é o impacto disso? De eu conhecer potencial hídrico, de eu conhecer a umidade do solo? Então, aqui a gente vai tratar de alguns exemplos que foram compartilhados com a nossa empresa. E um deles é o manejo de batatas. Então, aqui a gente tem um produtor de batatas dos Estados Unidos, que ele começou a monitorar as áreas dele com sensores de potencial hídrico. Então, ele tem diferentes locais que ele monitorou. Então, aqui 9, 12, 10 são as áreas monitoradas. E ele, com o sensor de potencial hídrico, ele determinou quantos dias, durante o ciclo daquela batata, que ficaram abaixo de menos 100 kPa. Menos 100 kPa, que foi um limiar que ele determinou, que a planta estaria sob estresse hídrico. E ele determinou que tem uma relação direta entre a quantidade de dias que as plantas ficaram abaixo de 100 kPa, com o rendimento daquela cultura. Então, os sites que ficaram com mais dias abaixo de 100 kPa produziram menos do que os sites que não ficaram com isso ou ficaram por menos tempo. E esses também são dados do mesmo produtor. Aqui mostrando, no primeiro gráfico da esquerda, leituras de umidade do solo. E no gráfico de baixo, de potencial hídrico. Então, quando a gente olha o gráfico de umidade, por exemplo, 11, 7, 6 continuam sendo os sites dele, os locais de monitoramento. E se a gente analisa individualmente, a gente não vê muita mudança no gráfico de umidade, por exemplo. Aqui do site 10, ele está em torno de 28 e ficou a 28 durante todo o período analisado. Então, se a gente analisar só o gráfico de umidade, a gente não tem informações suficientes sobre a disponibilidade ou se está ideal para a planta ou não. Mas quando a gente olha o potencial hídrico aqui embaixo, a gente vê claramente uma diferença entre os sites 11, 6 e 7, que são aqueles sites que não tiveram problema com estresse hídrico, e os outros sites 12, 9 e 10, que daí com o sensor de potencial hídrico determinaram pontos de estresse. Aqui a planta chegou em um nível de estresse e até de seca aqui embaixo, por causa da queda do potencial hídrico. Então, esses dois gráficos são bem legais de analisar juntos, porque a gente percebe que se a gente tivesse só umidade, talvez a gente não teria essa visão toda da área e o que estava acontecendo de verdade ali. Porque se eu analisar 28%, pode ser um valor bom ou não. A gente não tem mais informações sobre essa área que possa nos ajudar a concluir dessa forma. Pode ser que 32% tivesse sido um excesso de irrigação. Mas quando a gente analisa o potencial hídrico, a gente percebe que não era bem assim, que na verdade alguns pontos ali chegaram a um nível de estresse hídrico. E o que ele concluiu depois de fazer esse trabalho com sensores, aqui foram os resultados específicos dele, não é um dado geral, mas para esse produtor o que ele determinou foi que ele aumentou a produtividade dele em 8%, fazendo esse monitoramento de umidade e potencial hídrico. Ele reduziu o uso da água em 38%, porque daí ele irrigava só quando precisava de fato. e não naqueles métodos em que ele vai irrigando por agendamento ou coisa parecida. Então ele reduziu a água e consequentemente também reduziu o custo em bombeamento e teve uma melhora na qualidade do produto dele, da batata no caso, porque por não ter um excesso de irrigação, ele diminuiu a questão de doenças e podridões dos tubérculos. Um outro exemplo que a gente tem aqui é um trabalho com milho. Então aqui era um pesquisador no estado da Georgia que ele colocou também potencial hídrico, sensores de potencial hídrico para monitorar a cultura do milho. E o que ele fez foi mais baseado na tentativa. Então ele determinou também limiares, a princípio ele trabalhou com menos 120 kPa de potencial hídrico e determinou sempre que chegar nesse valor eu vou fazer a irrigação da minha área. E não deu muito certo porque o valor não chegava tão abaixo e daí ele acabou perdendo a cultura dele. Então ele trabalhou com outros três limiares, menos 80, 60 e 40. E o que ele concluiu com esse monitoramento é que ele poderia trabalhar tranquilamente na faixa do menos 60 kPa. Então ele não era tão irrigado, tão úmido como manter a menos 40. E ele conseguia manter nesse nível intermediário sem perder a qualidade ou a produtividade do milho. Então foi bem legal que ele percebeu essa diferença. Talvez o menos 80 não tivesse dado tanto um resultado tão bom quanto o menos 60, mas ele não precisava se preocupar ou gastar tanto para manter o solo a menos 40. O potencial hídrico, a gente também tem alguns estudos com a produção de grama para gramados, de estádios e de uso esportivo. e basicamente eles trabalham com essa ideia de evitar, por exemplo, jogar muita água naquele ambiente, principalmente quando se trabalha com solos mais arenosos para produzir o gramado. Porque se a gente jogar, irrigar em excesso, não só a gente vai lixiviar os nutrientes que estão ali, isso por consequência vai gerar mais trabalho para reaplicar os nutrientes, fora que a gente vai perder os nutrientes e eles custam dinheiro. Evita também os danos por excesso de água, porque a planta não gosta de ter a raiz ali em solo saturado, dependendo da planta. E também evita os danos por falta de água, então perder a grama, ficar com aquelas áreas mais manchadas por estresse hídrico. Então, com relação aos gramados, eles fizeram um estudo considerando três regimes de irrigação diferentes. Então, o primeiro que eles consideraram de uma irrigação em excesso, então eles têm aqui sensores de umidade do solo a 6, 15 e 25 centímetros de profundidade, e dois sensores de potencial hídrico a 6 e 15 centímetros de profundidade. Então, aqui em excesso, por quê? Porque a gente vê degraus de umidade acontecendo até 25 centímetros de profundidade, que é uma profundidade que a planta, a raiz dessa planta em específico não chega. E apesar desses degraus estarem sendo sentidos até a grandes profundidades aqui, o potencial hídrico em 6 e 15, ele se manteve igual o tempo todo, bem próximo da saturação. Independente se eu tinha ali 15, aqui 17% de umidade, quase 20% de umidade, o potencial hídrico se manteve sempre o mesmo, sempre ali próximo da saturação, indicando que eu tenho um excesso de água sendo aplicado ali, que inclusive está descendo para camadas que eu nem precisava que descesse. O segundo regime de aplicação que eles fizeram também nessa área, daí foi um regime um pouco mais consciente, então eles analisavam os dados e ligavam de acordo com os dados que eram coletados. Então, a gente consegue ver um comportamento um pouco, uma amplitude maior de leituras, nos sensores de 6, de 15 centímetros. É legal ver esses degraus também, que são os momentos do dia em que tem uma demanda hídrica menor e depois a planta puxa mais água ou também a parte da evaporação acontece com maior força. E o legal desse gráfico é que o sensor de 25 centímetros, que é o mais profundo, e que eu não tenho interesse que a água chegue, ele se manteve constante. Então, eu não estou jogando água em excesso, porque ela não está descendo para esse sensor de 25 centímetros. No entanto, eu consigo monitorar os sensores mais rasos, mais superficiais, que é onde eu tenho interesse para a raiz dessa planta, e determinar que a partir do momento que ele cai um pouquinho o potencial hídrico na superfície, é o momento de entrar com uma irrigação. Então, aqui, 15 centímetros, principalmente, que é a parte de interesse, começou a cair um pouco o potencial hídrico, ali em torno de 50, 60, ele já ligou a irrigação de novo. Então, a gente percebe uma subida na umidade superficial e também a gente registrou isso no potencial hídrico. E aqui é legal perceber que quando ele chegou aqui a 16% de umidade, foi exatamente quando ele chegou em uma capacidade de campo, que é um nível legal de água para grama. E esse 16% de umidade é um valor importante que ele utilizou mais a seguir para calcular a lâmina d'água. E o terceiro método que eles utilizaram, daí sim foi induzindo alguns momentos de falta de água mesmo. Então, a gente percebe que o potencial hídrico aqui chegou a menos 800, menos 1.000, menos 1.200 kPa. E eles fizeram isso para determinar o limite inferior. Então, aqui eu tenho um sensor de potencial hídrico na superfície, que quando ele chegou aqui no valor de menos 500 kPa, mais ou menos, eles perceberam que a umidade não se alterava mais. E eles concluíram que essa estabilidade aqui aconteceu porque a grama entrou em dormência. Então, aqui ela não tinha mais uma demanda para puxar a água do solo a 6 cm. E isso não é uma coisa legal de acontecer. Então, eles determinaram que eles não deixariam o potencial hídrico daquela área chegar a menos 500 kPa para a planta não entrar em dormência. E aqui poderia, na verdade, essa umidade poderia ter sido mantida por outros fatores, entrada de água, por irrigação, por chuva, mas pelo fato do potencial hídrico continuar caindo, ficou um pouco mais claro que poderia ser um comportamento direto da planta, nesse caso. E com essas duas informações, de 16% de umidade sendo um valor ótimo para chegar na capacidade de campo e aqui menos 500 kPa, o limite inferior que eles não queriam deixar chegar, eles criaram esse envelope que ajudou no cálculo da lâmina d'água. Então, como eles têm esse limite superior, limite inferior e a camada de solo que eu quero analisar que é de 15 cm para grama, eles determinaram por cálculo que o máximo que eles precisavam colocar aqui é de 12 mm de irrigação. Se o solo estivesse naquele limite inferior de menos 500 kPa, eles precisariam no máximo jogar 12 mm para ele chegar na capacidade de campo boa de novo. E esse foi o cálculo utilizado. Então, se eu tenho o limite superior e o limite inferior de umidade e a zona da raiz, aqui no caso a gente considerou 15 cm, eles calcularam esse envelope que é o valor máximo de irrigação que eles precisariam colocar se o solo chegasse naquele limite inferior crítico. Aqui são só alguns exemplos de como a gente pode monitorar esses dois parâmetros em campo também. Então, tem o Teros21 que é um sensor de potencial mátrico para campo. O legal que eu gosto de destacar dele são dois fatores. Primeiro que ele trabalha numa faixa bem ampla de potencial hídrico. Então, hoje em dia com o modelo com a nova tecnologia ele consegue chegar bem próximo da saturação menos 5 kPa e com certeza chega no ponto de murcha permanente. E ele também não precisa de manutenção no campo porque quando a gente trabalha com tensiômetros a gente tem aquela questão de refilamento de colocar água de volta. No caso do Teros21 isso não é preciso. E tem o Teros12 também que é um sensor de umidade do solo. Nesse caso ele também mede temperatura e condutividade elétrica e o legal dele é que a gente coloca no campo e ele fica monitorando ali através de um data logger. Então, a gente tem dados históricos de umidade temperatura e condutividade elétrica. Então, além da umidade e do potencial hídrico tem um outro parâmetro que pode nos dar mais informações que é a condutividade hidráulica. Eu trouxe esse parâmetro principalmente por causa de um caso que um colega nosso teve na empresa que eu vou mostrar daqui a pouco que eu achei bem interessante. Então, condutividade hidráulica é a velocidade de entrada de água nesse solo. Então, ela pode nos dar informações com relação à adequação da irrigação. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma certa velocidade de entrada naquele meu solo. eu não posso jogar um excedente muito mais do que isso porque eu posso ter ao invés da infiltração um escoamento superficial que o solo ele não vai ter uma capacidade de deixar entrar essa água na mesma velocidade que eu estou aplicando. E também eu posso saber se a água que eu estou jogando ela está chegando nas partes que eu quero que ela chegue. E esse foi o caso que aconteceu. Ele foi documentado pelo nosso colega Dr. Léo Rivera que foi o seguinte o caso era em viveiro no estado da Georgia que eles trabalham com substrato hidropônico então não era solo mineral era um substrato composto por casca de árvores e outros materiais orgânicos e o que estava acontecendo? As plantas elas estavam demonstrando sinais de estresse hídrico e eles estavam monitorando o potencial hídrico estava a menos 10 kPa o que é ótimo está ali na capacidade de campo então por que elas estavam sofrendo por falta de água daí eles resolveram criar uma curva de retenção e de condutividade hidráulica com um high prop e o que eles descobriram foi uma curva com dupla porosidade com degrau então normalmente quando a gente tem um solo mineral essa curva ela é mais suada ela é mais contínua e nesse caso eles obtiveram uma curva com esse degrau aqui no meio o que isso mostrou para eles e que foi bem interessante porque meio que respondeu a pergunta que eles tinham originalmente esse degrau ele aconteceu porque o material ele é ele é composto por essas cascas de árvores e materiais orgânicos mais finos então no final o que eles tinham o material com poros grandes por causa das cascas de árvores mas também poros pequenos por causa do material fino que tinha ali mas eles não tinham porosidade média nesse substrato e isso reduzia muito a condutividade hidráulica em alguns pontos ali dentro do substrato então o que que acontecia ele tinha água ele estava medindo o potencial hídrico mostrava que tinha água ali só que a água por causa da condutividade hidráulica não contínua ela não estava chegando próximo das raízes onde ele precisava que essa água chegasse então o que que acontecia a raiz ela puxava a água daquele substrato que estava perto dela só que essa água não era reposta porque apesar de ela estar presente ela não tinha continuidade no seu caminho para chegar ali de volta para perto das raízes e por fim um outro parâmetro que eu gostaria de comentar é a condutividade elétrica então a gente já falou da umidade do potencial hídrico da condutividade hidráulica a condutividade elétrica também é uma coisa que a gente pode monitorar no solo e que pode ajudar na tomada de decisão a condutividade elétrica ela te dá por exemplo a salinidade atual daquele solo a presença ou não de sais no caso que a gente sempre faz uma relação com os fertilizantes os nutrientes eu posso também saber qual que é a condutividade elétrica da água que eu estou aplicando da solução que eu estou aplicando e depois saber quanto de entrada quanto que ela tinha quando entrou e quanto que ela tinha quando ela chegou no solo e também me ajuda a gerenciar a parte de fertilizantes e sais no solo então quando a gente trabalha com condutividade elétrica é sempre bom especificar deixar bem claro qual condutividade elétrica que a gente está tratando aqui a gente listou essas três por exemplo ela pode ser uma condutividade elétrica do extrato de saturação que é quando eu saturo o meu solo e depois eu meço a condutividade elétrica daquele extrato é retirada daquela pasta saturada tem a condutividade elétrica aparente que é aquela que eu meço direto no campo então eu tiro a condutividade elétrica daquele meio mas daí considerando tudo que está nele se eu tiver solo se eu tiver água se eu tiver ar ele está sendo contabilizado e vai ser uma medida de condutividade elétrica total desse material e também tem a condutividade elétrica só da solução dos poros aquela água que está presente ali a água do solo que de fato é o que a planta está sentindo eu posso medir tirar essa água através de um extrator e medir a condutividade elétrica dele também o legal do extrato de saturação é que ele é bem direto uma medida quantitativa de sais no solo então se eu tiver a condutividade elétrica do extrato de saturação eu posso dizer exatamente se aquele solo está mais ou menos salino e a vantagem da aparente é que é o método mais fácil de se medir então se eu coloco um sensor de condutividade elétrica naquele meu meio eu consigo essa leitura direta os outros eu posso chegar ou por modelagem ou por esses métodos um pouco mais complexos mais trabalhosos de se chegar essa imagem é só um exemplo de como a condutividade elétrica pode ser afetada no solo se for um solo saturado por exemplo ele tem um caminho mais livre para os elétrons caminhar então a condutividade elétrica acaba sendo maior e à medida em que a gente vai secando esse solo mais espaços vão sendo preenchidos por ar então o caminho para os elétrons percorrerem acaba ficando um pouco mais sinuoso então a condutividade elétrica acaba caindo um pouco também se nós temos as informações de condutividade elétrica dos estratos de saturação a gente pode criar uma tabela de salinidade e daí adaptar escolher inclusive algumas culturas que são mais adaptadas àquele meio ou não então tem culturas que são mais sensíveis a solos salinos tem outras que são mais resistentes mais tolerantes então com base nessa informação eu posso por exemplo determinar qual tipo de cultura que eu coloco naquela minha área uma outra forma de utilizar a condutividade elétrica é o manejo de irrigação para acúmulo de sais então se eu tenho dois sensores de condutividade elétrica uma na zona da raiz e uma abaixo dela eu posso ir trabalhando a irrigação para colocar esses sais onde eu preciso que eles fiquem então por exemplo se eu tenho aqui sem acúmulo de sais em nenhuma das duas regiões provavelmente eu estou jogando muita água então eu estou lavando esses sais tem a possibilidade deles estarem acumulando embaixo da zona da raiz o que pode ser o que é uma condição ótima eles podem estar acumulando na zona da raiz e nesse caso a gente poderia utilizar a irrigação para descer esses sais para mais para baixo e também pode acumular em todas as duas regiões então a gente precisaria colocar mais irrigação para tirar esse acúmulo de sais dessa região por fim também a gente pode utilizar a condutividade elétrica para monitorar um pouco melhor o comportamento dessa frente de umidade que acontece no solo por exemplo aqui é uma mesma área em que a gente tem leituras de umidade e leituras de condutividade elétrica se a gente olha só a umidade os gráficos eles se sobrepõem eles ficam bem próximos um do outro então a gente não tem uma conclusão muito grande a respeito disso com sensores a 10 30 e 70 centímetros no entanto se a gente utilizar se a gente monitorar a condutividade elétrica nessas mesmas profundidades e aqui são com os mesmos sensores no mesmo ponto a gente percebe claramente que tem um comportamento então aqui no sensor mais raso eu tenho um acúmulo de sais que é sentido pelo sensor de condutividade elétrica depois de um tempo ele vai decaindo e a gente percebe que há uma subida no próximo sensor sensor de 30 centímetros e daí ele vai caindo também e depois essa frente ela pode ser sentida pelo sensor mais profundo bom e era isso que eu tinha para apresentar hoje eu queria agradecer todo mundo pela participação aproveitar que hoje é uma sexta tentar fazer uma apresentação um pouquinho mais leve sexta para quem está assistindo hoje ao vivo para quem estiver assistindo no youtube depois que a gente vai colocar pode ser terça quarta quinta mas eu queria aproveitar que eu lembrei agora do youtube e pedir para quem assistir nas nossas redes sociais se vocês puderem curtir o nosso vídeo ou se inscrever no nosso canal também a gente está sempre colocando coisa nova lá novos seminários novos vídeos de aplicação tem as nossas outras redes também todas elas estão listadas aqui se vocês quiserem se inscrever eu agradeceria a gente gosta de ter pessoas novas nos nossos círculos e muito obrigado